o nosso amigo vai fazer mais uma série de é o dele vai ficar num lugar um pouco diferente as coisas aqui é eu vou voltar no meu basic hard aqui ok vou voltar para o meu meu alfa meus alfas aqui novamente e nós vamos fazer o seguinte primeiro nós vamos pegar este objeto aqui esse objeto é engraçado né eu tô com isso aqui no centro no alinhado pela direita não sei qual é esta porra aqui vou aumentar isso aqui bastante e muito bastante ok é isso aqui tá muito a meu ver bandwidth deixa eu ver eu sou com isso aqui em x vamos dar um x aqui ok e é isso bom o dele me parece ser um pouco mais enfim né tá um pouco menos um pouco menos problemático aqui e ele gosta do número 4 para falar verdade porque ele põe várias vezes o tal do número 4 no lugar então nós vamos fazer a mesma coisa ou seja vão procurar aqui é aquelas letras do substância cadê você substância aqui esta este tipo este tipo aqui o alfa deixa eu ver sempre estou com eu sempre tô com tudo errado né ele vai por um número 4 aqui no regular ele vai colocar bold ok e eu posso aumentar meu tamanho consideravelmente não consideravelmente né mas aumentar meu tamanho bastante o suficiente para colocá-lo aqui dentro 4 ele gosta desse número 4 aqui ok e ele vai começar a fazer uma coisa semelhante em termos de escritos agora nós vamos antes fazer o seguinte o warning o warning o warning o warning eu esqueci o warning o warning esqueci onde eu estava o warning vamos diminuir isso aqui esse warning eu posso deixar aqui o warning ok é porque todos esses objetos eu todos eles serão o salvo da gente fazer algum 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 troço aqui e uma das coisas que ele faz veja ele vai escrever mais cara ele adora please do not hit the glass vamos de novo warning é please please do not hit the glass mais ele escreve aqui vamos lá meu amigo monitor temperature at all time monitor monitor temperature at all time é olha eu sinceramente o warning eu não vou fazer isso aqui é maior size mas vamos de reduzir isso aqui bastante esse center aqui eu vou colocar em right novamente não right left 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 eu vou aumentar o tamanho ao máximo o tamanho disso aqui e reduzir ao máximo esse né vamos ver vamos ver dois três é como vocês podem ver isso aqui não vai funcionar muito bem do not hit the glass do not monitor temperature at all time ok e cara ninguém vai ler essa porra eu só estou x ninguém lerá essa porra ok o homem deixa eu ver o homem o homem o homem o homem o homem o homem então aqui bom acho que tá de bom tamanho é vou dar um final fez aqui se houver alguma coisa a mais para fazer nós vamos descobrir bem a última coisa que nosso amigo vai fazer um parênteses aqui e vamos colocar esse parênteses também né esse parênteses é este aqui tá gigante vamos reduzir bastante isso aqui ok e nós vamos fazer diferente do dele x vou colocar aqui mais ou menos eu não sei aonde vai ser feito mas o que eu sei é o seguinte ele não usa todo todo o processo mas isso aqui é um jeito muito bacana se vocês querem saber de fazer esteve eu não sabia que era dessa forma só por isso que eu estou fazendo questão de mostrar é todo o processo é que eu achei bastante interessante bom vamos fazer da nossa da nossa cabeça aqui alguns alguns adereços a mais ok que agora a gente tá agora a gente tá bonito né então x preto clica aqui tuf ok temos um valorant hahaha aqui é isso aqui é vamos clicar nesse aqui esse aqui x mas vamos aumentar o tamanho disso aqui e colocá-lo aqui porque esse aqui é a minha contribuição para essa tralha aqui ficar mais interessante bom é isso file save eu vou parar por aqui porque o meu não é o dele né nós vamos ver como é que faz isso aqui provavelmente eu vou ter que dar um 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 alfa aqui que eu não tenho esse alfa bem como eu disse a vocês é nós vamos precisar de um mapa de opacity e isto se consegue aqui quando a gente vem aqui no mais vejam só mais opacity ok então se eu tenho um mapa de opacity algumas coisas eu precisaria fazer a primeira delas é vejam mapa de opacity posso tirar o color não né height rough metal esdrubes não sei das quantas e isso aqui posso passar para branco de verdade e esse aqui para preto de verdade porque não é uma ilustração isso aqui é de verdade porque senão ele vai deixar manchas manchas e a gente não quer manchas né meu amigo então opacity vejam colo tudo isso tem que estar tem que ser pensado no momento de você fazer o tal do mapa de opacity agora file save bom é que que eu vou fazer aqui então file export texture e esse export texture vejam agora vocês estão lembrados que uma uma vez na vida eu fiz um tal de mapa de opacity aonde ele foi parar essa é minha pergunta né acho que ele não foi parar em lugar nenhum porque exatamente porque eu não fiz cara olha a caixa errada aqui né isso aqui tá difícil viu global settings deixa eu ver settings deixa eu ver se eu tenho setado puta que pariu meu eu não tenho setado aquilo que eu perdi cara o meu Deus o inferno bom vocês já estão vendo que eu não tenho um opacity only eu vou ter que fazer essa coisa tantas não mais que only tá aqui mask only desculpem tá aqui settings então a gente vem aqui eu tinha esquecido eu pensei que ele não guardava mask only diatron infinita é a puta que te pariu no padding pass through então vamos ver aqui vejam só o mask cadê o mask texture texture settings cadê list of sports atlas b mask png eu não quero png settings vamos abrir aqui vamos colocar targa 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 bom é isso é vou dar um export e vou dar um file save por enquanto é isso aí eu tô em 8 e 52 eu acho que o próximo passo é a gente passar para o blender mas eu vou dar uma parada aqui para a gente ver bem é exatamente isso nós estamos aqui no no blender ok no blender tô em object mode shift a vamos dar um plane ok aqui está nosso plano e aqui eu vou apagar meu cilinder por enquanto este plano aqui é nós vamos colocar um material para ele então mais new material novo esse material a gente vai vir aqui e mais texture open e nós vamos procurar agora eu acho que é mais o penta que eu estaria com chover se é no mais o penta eu tenho aquela eu tenho o aonde que eu salvei aquela trolha meus amigos agora ferrou né mas o penta ou might inteligente ou uma e um real deixa eu ver e mais um real não tenho nada cara aonde que eu salvei vou precisar descobrir porque eu não sei a classe deixa eu ver nos assas Pai meu, abre essa porra Assets não é Source Files Cara, me perdi Legal aqui Porque eu precisava saber aonde Eu deveria ter salvo O meu objeto Vou dar uma parada aqui Vou dar um cancel aqui Puta que pariu Bem Eu fui obrigado a abrir novamente O meu projeto aqui Pra tentar entender que merda que eu fiz Eu esqueci essa bosta aqui Quando você esquece Caspe, tá Quando você esquece O ideal é vir aqui Veja só, aqui Ctrl C Vou dar um cancelar aqui Isso aqui é o que acontece, cara A gente precisa estar preparado Pra essas merda de vez em quando Quando a gente faz errado E é obrigado a corrigir Então, Windows E Coloca isso aqui Ctrl V Chama essa porra aqui Aqui está meu ato Olha onde ele veio parar DDR Metallic Roughness Cara Que puta que eu pariu Por que que eu deixei essa merda chegar Onde chegou, né, cara Mas vamos lá Eu agora vou aqui no My to To Panther Não My to Unreal Não My to Panther My to Panther E vamos passar essa porra pra cá Ok E isto vai garantir que Agora eu venho aqui Open No My to Panther Que o objeto que eu fiz Onde é que está? Atlas B, né Atlas B Atlas Plane Atlas B Mask Por que que isso aqui está branco, cara Puta que me pariu Puta que eu pariu Veja, não vai dar certo Vamos ver Open Image é uma imagem branca Burro Estúpido Isso aqui É Eu nem sei dizer, cara Se você vier com isso aqui Isso aqui Por que isso aqui Por que que eu estou com esse problema Alguém pode me explicar Bom Eu vou ter que dar uma parada Já estou no final do vídeo É Realmente funk, né Realmente funk Uma das coisas que eu perguntei Durante o tempo todo Que eu estava fazendo esses vídeos É o seguinte Existem duas Duas coisas que não estão claras Para mim em termos de Substance Painter Quando eu dou um X Control X aqui É Somar ou tirar cor Como isso é uma máscara Eu estou somando ou tirando cor Dessa máscara Neste caso aqui Eu estou somando de Black Eu precisaria tirar essa máscara daqui Essa para mim é visível que é isso Ou se eu venho aqui O material está em White lá Deixa eu ver Deixa eu ver se isso aqui File Export Texture Vamos ver se isso aqui É targa Esta merda aqui Foi para o lugar errado Trabalho What Deixa eu ver Cara É natural você apanhar Ok Tricy Lab My2Painter Selecionar pasta Vamos lá My2Painter Export Vamos ver Ninguém disse que Ok Vamos chamar de novo Essa porra aqui Atlas Fecha isso aqui Open Chama esta merda Outra vez Atlas Continua com o problema Bom Eu vou ter que descobrir Qual é o jeito certo De salvar essa porra Porque Está acontecendo aquilo Que eu imaginei Que fosse acontecer Ou seja Isso aqui é presença De tinta Não é ausência Ok Eu precisaria Cortar isso aqui Para virar uma máscara Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau